Olá, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Gazeta. Estamos chegando com o Gazeta Entrevista desta terça-feira, agora 1h24, nós estamos ao vivo e hoje dando sequência aqui às entrevistas com os candidatos majoritários. Hoje nós vamos entrevistar o candidato a governador, Gladysson Cameli, do Progressistas e durante todo o programa, os três blocos do programa, ele vai estar conosco respondendo perguntas sobre vários temas. Vai falar do plano de governo, falar da sua trajetória política, falar da campanha eleitoral, enfim. O programa é livre, democrático, aliás o telespectador também pode participar, a gente já tem falado isso aqui diariamente, você pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp e as perguntas mais abrangentes, aquelas que tenham assuntos de interesse amplo, a gente encaminha aqui para o candidato. Eu lembro que o programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook, então você pode acompanhar a gente na rede social também, fique à vontade. Estamos no Instagram também, pode seguir a gente lá, é o arroba Gazeta Entrevista. É sempre bom ouvir a sua opinião. Bem, aqui no programa comigo vai estar o Itaã Arruda, colega jornalista e editor do site agazeta.net e a Angélica Paiva, repórter da área de política, todos eles estão conosco aqui nessa sequência de entrevistas. Ainda temos um longo caminho até as eleições, os candidatos todos ainda virão mais uma vez aqui na segunda rodada de entrevistas e, claro, você telespectador acompanhando tudo, o que muito nos orgulha, não é? Antes de convidá-los todos para cá, deixa eu falar aqui do nosso parceiro, patrocinador do Gazeta Entrevista, a CoopSerge, cooperativa de trabalhadores do Acre, que oferece oportunidade de trabalho e renda para milhares de famílias. A CoopSerge acredita nas pessoas, na força do trabalho, na cooperação. A oportunidade de mostrar o seu valor desperta em cada um o desejo de dar o seu melhor. É a dedicação e o esforço de cada cooperado que faz do cooperativismo um instrumento de transformação social. CoopSerge, feita por pessoas, para pessoas. Muito bem, de volta aqui conosco, Itam Arruda, Angélica Paiva e o candidato entrevistado, Gladysson Cameli. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Bem, candidato, a gente, a cada entrevista, procura ver o que está em pauta no momento, a campanha está transcorrendo e, no caso do senhor, da sua candidatura, o que a gente percebe? Bem, o Brasil vive uma crise, o Acre vive uma crise, uma crise econômica, no Acre tem a crise da segurança pública e, nos momentos de crise, é muito fácil surgir um salvador da pátria. As circunstâncias favorecem que alguém chegue com o discurso de que vai resolver tudo e a população, eventualmente, fica propensa a acreditar nisso em função das circunstâncias. E aí, a pergunta é, com que grau de responsabilidade o senhor e a sua equipe têm tratado isso? A questão da honestidade com o eleitor, de ser realista, de colocar as coisas claras, porque qualquer que seja o futuro governador do Acre, vai ter muito trabalho, não é fácil resolver tudo que está aí. Enfim, como é que o senhor vê esse momento, essa oportunidade de se apresentar como o salvador da pátria, mas a questão da ética, de ser honesto com a população? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Itaã. Boa tarde, Angélica. Ao Luciano Tavares, também, dizer uma boa tarde. A você que está nos assistindo, obrigado por essa oportunidade. Realmente, Rogério, eu tenho tratado com muita responsabilidade aquilo que nós vamos passar para o eleitor. Porque a partir do dia 1º de janeiro, caso eu venha a ser eleito governador, eu tenho que atender a expectativa que o povo está criando, está depositando a confiança no próximo governador. Caso venha a ser eu, eu tenho tratado com muita responsabilidade. Tanto que o nosso plano de governo foi um plano que tenha condições de ser executado em quatro anos. Eu tenho a consciência que vai ser um trabalho duro, mas que, com determinação, com vontade, nós vamos ter todas as condições para resolver os problemas que o Estado vive. Não vai caber a mim e nem ao nosso secretariado estar culpando o A ou o B. A responsabilidade do dia 1º de janeiro, a partir do ano que vem, será do próximo governador, caso venha a ser eu. Senador, você falou a respeito de responsabilidade, de honestidade com o eleitor. Por que o seu plano de governo praticamente ignora o problema da Previdência? Esse é um assunto que está na ordem do dia, é de uma importância medonha para o eleitor, para o cidadão. Por que o seu plano de governo praticamente não fala do assunto? Não, justamente é... Você sabe o tamanho do problema? Eu sei. O Estado vai ter que desembolsar em torno de praticamente mais de 30 milhões por mês para poder pagar a Previdência. É um grande problema. Tanto que eu tenho dito que nós vamos fazer, reequipar a estrutura do Estado, sem demitir ninguém, sem demitir o funcionário público. Nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa para cortar o gasto desnecessário. Eu vou ter que enxugar a máquina. Deixa eu só lhe pontuar aqui uma situação. Esse número que eu vou lhe passar agora é recente, é muito atualizado. No mês de julho, a Previdência pagou 4.851 benefícios para um déficit mensal, só com os militares, de 11 milhões. Você multiplica isso por 13, dá 143 milhões por ano, só com militares, Rogério. E com os demais servidores, 16 milhões por mês, o que dá um déficit de 208 milhões por ano. Então, 143 mais 208 é o tamanho... E chega nesse valor em torno de 30 milhões. E para você ter uma ideia, Itaã, e fora os policiais, por exemplo, que estão aí já prontos para se aposentar também. Mas aí, o que é que eu tenho dito? A situação econômica que vive o país e vive o nosso Estado vai precisar fazer as reformas, as grandes reformas que o país precisa. E eu sempre defendi as grandes reformas, mas as reformas que possam ter um diálogo com a sociedade, com a população. Porque a Previdência não é só aqui no Acre. É na maioria dos Estados, na grande maioria. Então, é um problema seríssimo. E não pode estar lá específico no meu governo. Mas quando eu falo que vou fazer uma reforma administrativa, que eu vou cortar gastos desnecessários... Mas, por exemplo, o que o senhor cortaria? Gastos desnecessários. O que, especificamente? E se é tão sério e tão grave, por que não está no plano, insisto? Porque é automaticamente que quando eu vou fazer, que eu vou cortar os gastos, que eu sei o tamanho do problema que é a questão da Previdência, é porque isso já está no nosso plano, na mente. E quando eu falo que eu vou ter que economizar... Rogério, o Estado do Acre hoje, em termos de secretarias e autarquias, tem mais do que o Estado de São Paulo. Nós temos 67, enquanto São Paulo tem 23. Está certo? Então, nós precisamos enxugar essa máquina. Nós precisamos... E aí, candidato... Mas, sem demitir... Olha, quando eu falo em enxugar a máquina, é até bom você que está nos assistindo, principalmente ao funcionário público, que está lá trabalhando, cumprindo o seu horário, é uma forma também de a gente poder valorizar mais, criar novas oportunidades. O que eu falo em enxugar a máquina é cortar aqueles cabides de emprego de pessoas que estão lá trabalhando por cargos políticos. Então, mas aí o senhor está numa coligação bem ampla com vários partidos, vai ter que atender esses partidos. Algumas pessoas que lhe acompanham são... Quem conhece a política do Estado sabe que são pessoas que são bem vorazes, né? Como é que o senhor vai fazer para cortar esses cargos políticos e acomodar as pessoas dos partidos que lhe apoiam? Nós fazemos parte de uma composição política de 11 partidos. E nos 11 partidos, com certeza, tem pessoas qualificadas que vão nos ajudar a governar, a administrar. O que eu preciso, e eu quero deixar muito bem claro, e a sua pergunta foi muito, sabe, é um tocante que você fala, de você passar uma informação para o eleitor que está desacreditado da política, vamos ser sinceros, que não acredita muito, e saber aquilo que realmente pode ser executado. Então, quando eu te afirmo que nós vamos ter que enxugar a máquina, porque não tem jeito, ou você faz uma reforma administrativa, e corta o gasto desnecessário, ou você não governa. Dizem que o senhor já tem aí as pessoas certas para secretarias e tudo mais, tem mesmo? Não, não. Eu estou focado na eleição, na nossa campanha de governador, passando uma informação para o eleitor, tendo em vista que o eleitor está muito atento, porque é o futuro do acreano, né? É o futuro, é o nosso futuro para os próximos quatro anos. Então, essa eleição é com muita responsabilidade. E essa questão de dividir, já nomear algumas secretarias, não tem nada disso. Candidato, o senhor tem dito em várias entrevistas que tem participado, que o problema do acre é um problema de gestão. É um raciocínio genérico, não posso dizer que é mentiroso, mas é um raciocínio genérico que não explica muito. Mas eu queria que o senhor falasse para o eleitor, já que o problema é de gestão, qual é a experiência que o senhor tem na área de gestão que possa confirmar e assegurar um voto consciente? Eu vejo um dado empresarial. Talvez você não queira dizer que eu quero administrar o setor público com uma empresa privada. Não é isso. Fui duas vezes deputado federal, estou na metade de um mandato de senador da República. Quando eu falo que o problema do Estado é gestão, é porque as pessoas acham que o Estado do Acre é um Estado pobre. Eu não concordo que o Acre seja um Estado pobre. Se você pegar o último orçamento do Estado, foi para mais de 6 bilhões de reais, nós temos uma população de 860 mil habitantes. E o que está faltando? É o uso, mal gasto do dinheiro público. Como é que você gasta muito mais com a mídia do que com a polícia militar? Como é que eu posso aceitar uma situação dessa? Enquanto você pegar o orçamento que vai para a mídia e comparando com o orçamento que vai para a polícia militar, há uma grande diferença. Então, e te dou outro exemplo. Quando eu falo também que é falta de gestão, e por que é falta de gestão? Se você pegar, nós conseguimos, eu como senador e nossa bancada federal, conseguimos uma emenda de bancada maior do país para recuperar os nossos armários, para mais de 98 milhões de reais, o Estado não fez o seu papel de receber o dinheiro. Por quê? Porque não teve gestão, não preparou a documentação, os projetos necessários para poder receber esse dinheiro. E aí, o problema não é do Legislativo, já é do Executivo. Candidato, tem uma questão aí, que é a informação. A gente só pode fazer um julgamento isento quando está de posse de todas as informações. E liberar a informação não é muito o forte do atual governo. Os deputados sempre solicitam, tem dificuldade, até o próprio deputado da base reclama que não consegue ter acesso à informação. Em que nível o senhor e a sua equipe conseguiu chegar nessas informações, para poder fazer uma avaliação correta? Rogério, eu estava até comentando hoje pela manhã, Por exemplo, a transparência do Estado não existe praticamente. Nós estamos num Estado que tem a menor transparência. Isso no meu governo eu não quero. Eu quero ser total transparente, mostrar para a população para onde está indo o dinheiro do Estado. Eu tenho dificuldade para pegar números exatos. Eu vou te dar um exemplo aqui, para vocês que estão nos assistindo. A última informação do IBGE é que o PIB do nosso Estado é 13 bilhões de reais. Vocês acham que o Acre produz 13 bilhões? Eu não acredito. Você acha muito? Muito. Não produz. Era mais ou menos 2 em 99, 2000, né? Não, não. Eu te garanto que ele não produz 13 bilhões. Qual é o nosso forte hoje? Qual é o nosso forte hoje? O que é que nós temos a pecuária? Quem está mentindo então? O Itaú que fez esse estudo, né? Não, quem está mentindo é quem fez o estudo. Não é do IBGE? Provavelmente, mas eu não me convenço que o Acre produza 13 bilhões. Então o IBGE está mentindo. Provavelmente, porque um dado desse, você acredita que o Acre produz 13 bilhões? Eu acho que o que pode ser discutido é a respeito da distribuição da renda, né? Eu acho que isso aí, o Acre realmente... Esse que é o problema, não há fontes oficiais seguras para que possa se fazer uma avaliação real. Quer dizer, tudo que é apresentado como números, a impressão que a gente tem é que eles estão fora da realidade. Ou para mais ou para menos. Mas o IBGE não é uma fonte segura? Mas é uma. Mas se não me engano, é um relatório do Itaú, do Banco Itaú. Porque, deixa eu te explicar. E quando eu falo que o Estado não tem transparência, é porque não tem. Se você quer pegar a real estrutura do Estado hoje, esses dados oficialmente, nós não temos. Quais instrumentos você criaria para melhorar a transparência da gestão? Eu vou, caso eu venha ser eleito, eu vou contratar uma equipe de consultoria, tá? Para me mostrar a realidade que está o Estado. E nós vamos abrir o Estado para passar todos os tipos de informação. E começando pelo gabinete do governador. Começando pelo gabinete do governador. Porque se eu tenho que passar e colocar na prática tudo o que eu estou dizendo, eu vou começar a poder ir na minha própria lugar onde eu vou ficar. No caso de detectar, de comprovar desvios, vai haver uma caça às bruxas? Angélica, o candidato responde no próximo bloco. Candidato, que esse tempo desse bloco foi encerrado. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. É só um estém. Música Música